E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 3 trilogy, certo? A remasterização aí está gerando muita polêmica Seguinte, tem até gente comparando aí, que eu vi no Facebook O remake do Mafia 1 com esse remaster Lembrando que remake é uma coisa, remaster é outra coisa Mas eu sou fanboy da Rockstar E sei que ela vem, é... Mano, cena Rockstar, né velho? Nem aí, nem aí pra nada, tá ligado? Eu queria GTA 6, esses remasters aí, não sei, mano Daqui a pouco os caras remasterizam o 4, remasterizam o Bully E remasterizam o... É... como é que é o nome? O Red Dead 1 e o GTA 6, meu amigo, vai pra 2030 Aí a gente morre, né velho? Eu queria um GTA novo Eu comprei por conta... pra produzir conteúdo E porque eu queria jogar também o GTA 3 Platinar, né? O GTA 3, o GTA Vice City E, novamente, o GTA Sandras Que eu já tenho a platina do GTA Sandras Aquela versão do PS4 Certo? Mas eu queria jogar esse jogo aqui Cara, a minha memória sobre ele é muito curta Não lembro quase nada desse jogo Eu lembro que eu joguei também Nossa, faz muito tempo que eu joguei E cara, sinceramente, eu nem sei se eu zerei esse jogo, mano Seguinte, hoje nós vamos... É... Seguir a polícia do GTA 3 E vamos ver o que acontece Polícia no GTA é bem engraçado você seguir elas Às vezes acontecem algumas coisas bem legais Engraçadas Já gravei vídeo no GTA 5 Os caras falam Ô, já vi policial pegando carro de pedestre Pra ir atrás dos outros Eu, sinceramente, não achei nenhum policial aqui ainda Pra poder seguir ele Mas... Os mapas são bem... É bem pequenininho Eu tô falando pra você Eu não lembro quase nada desse jogo Eu lembro que eu pegava o Banshee Ficava rampando que nem idiota, velho Né? Na época que eu joguei ele Ah... Cara, esse jogo é do PS2 Acho que é o primeiro GTA do PS2 O mapa é bem curtinho, né? 3 mapas Provavelmente acho que não dá pra vir aqui Porque eu, sinceramente Ainda não joguei ele Eu joguei mais o Sandras Nessa versão E, cara Tá tendo umas quedas de frame aqui, velho Eu não sei se... Tá bem... Bem zoado mesmo, cara Um pouquinho que eu joguei Fiz a primeira missão Peguei o primeiro troféu E... Tá tendo umas quedinhas de frame aqui Eu vou circular aqui na rua E achar um... Carro de polícia E a gente segue ele Pra ver se... Se vai acontecer alguma coisa, né? Você vai ter cenas engraçadas Olha lá Tá vendo umas quedinhas de frame? Quando você vira Tem umas quedinhas de frame, mano Ó... Por enquanto nada Qualquer coisa eu... Eu acho que esse aqui não tem celular, né, mano? Não, não tem Ali, galera Achamos um carro de polícia Só deu uma rodadinha ali E a gente te achou Então vamos seguir aqui Né? Lembrando que pode... Acontecer coisas engraçadas Ou não O policial ficar só rodando Caraca Tá tendo uma briga ali, velho Pai, eles respeitam tudo Sinal Eu percebi que no GTA A Sandra Eles não respeitam muito, não, mano Só tem outro carro de polícia ali Esses caras com o negócio na mão ali Será que são policiais? É, são policiais São guardas Sei lá, parece que é um porrete na mão Não sei se é O mapa é muito curtinho, né, velho Mas é um mapa de Liberate City, né Que faz referência a New York Na vida real, né Assim como Los Santos Los Angeles, San Fierro, San Francisco E Las Venturas e Las Vegas Eles param certinho aqui, ó Nas faixas de pedestre Na faixas de pedestre Não Nas Nos sinais, ó Escrito do Luz Vermelha O GTA aqui deve ser bem rapidinho De terminar ele, né Por conta de De ser Curto, né De ser pequenininho Até pelo mapa Pra você ver Mas eu não sei Como é que tá Como é que é a platinha desse Vocês podem comentar aí Se você já platinou Aquela versão lá Do Playstation 3 É a mesma coisa Porque o GTA San Andreas Não é a mesma coisa Dos outros, né, mano Você agora tem que fazer O 100% Coisa que não Você não precisa Ai, bate Bate Na mesa aqui O GTA San Andreas Agora você tem que fazer O 100%, né E tem perdível Também acho que são Três troféus perdíveis Ih, rapaz Tem as Tem as primas aí também A gente pode tentar Ver como é que funciona Né, mano As primas aí, ó Do Do San Do GTA 3, véi Então você tem que fazer O 100% Lá E Eu acredito que vai ter que Fazer as Enchações As conchas Né Eu vi lá que você vai ter que Upar todas as armas Coisas que na versão Primeiro Remaster deles, né Que não é o primeiro Isso aí é A edição definitiva Acho que não vai ter mais E Você não precisava Pegar, né Essas paradas Era mais tranquilinho, né Já o GTA Vice City Tem um Olha lá Ó Caraca O cara bateu na polícia, véi Nossa Olha as peças A polícia não fez nada, né As peças Ficou tudo no chão ali, mano E o GTA Vai se sentir Eu não sei Eu sei que a versão A primeira versão lá Que ele Remasterizada Tem Um troféu chamado Canole lá Que é bem chataço, véi De fazer Eu não sei se essa nova versão Também tem Mas eu vou Lutar aí, galera Pra platinar os 3 GTA San Andreas Aí vai faltar o 4 Pra mim E só 4 Eu não platinei Platinei o San Andreas O GTA V Rapaz Eu não sei o porquê, véi Mas Aqui Na TV O jogo fica Bonitão, mano Mas aqui Na hora que tá gravando Fica escuro, véi Não sei o porquê, véi Eu acho que pra isso Eu terei que mexer um pouco Aqui no OBS Pra melhorar Mas Aqui no Na TV Tá bonito Tá claro Mas a hora que eu tô gravando Fica essa escuridão aí Não sei porquê Eu vou tentar mexer no Vegas A hora que eu for editar Mas tá aí Estamos Aqui na polícia Freando, freando, freando Trocou de faixa Acendeu a luz Vai passar direto Por enquanto Por enquanto Nada Nenhuma ocorrência E para E rapaz Dá sim Depois eu vou ver Como é que é Nossa, o que eu tô fazendo Eu tô Tô assim, ó Ah, nenhuma ocorrência, véi Tô só rodando aqui E olha só De todos Eu abri o jogo Fiz a primeira missão Não tava achando Carros de polícia Achei isso daí Mas ó Tipo, você não vê mais nenhum Na rua Mas nenhum Ó, o vermelho Vai virar, né Vê quem Quem tá ali dentro Caraca Ó o pau quebrando ali Então nem aí, né Ah, e você bate neles Ó, nada Não acontece nada Acho que no GTA V Você bateu na polícia E já vão atrás de você Ó lá Não faz nada, véi Ah lá Achei outro carro Segundo Segundo carro Vou ver pra onde eles estão indo aqui O mapa é muito pequeno, cara Ó Ih, rapaz Será que vai dar treta? O cara tá, ó Conversível ali Bem na O policial tá, ó Luzinando que nem louco Pra passar Será que eles vão se irritar? Será que essa é a polícia mais Tranquilinha Do GTA De todos os GTAs? Ali, ó Buzinando que nem louco Pra poder passar O cara não deixa não, mano Ó Olha lá Ai, meu Deus Ó o outro carro da polícia aqui, véi Vai lá Prende esse maluco aí Isso é legal pra caramba Vou empurrar Vou empurrar Nossa, os caras são bem tranquilos, hein, véi Ó, ó, ó Deixa eu ver Ó lá O cara agora liberou Pra ele passar É nada, mano Nada Caraca Os caras são muito tranquilos Olha isso Ah, saiu Saiu Ah, agora ficou com Opa, peraí pro céu Aí, aí Agora eles vão Depois de Bater muito Nos caras, mano Aparentemente Eu não vi Nenhuma Nenhuma Ocorrência Desligou a sirene Desligou a sirene Tentar me esconder aqui Vamos ver Nossa Nossa É bem tranquilinha a polícia, hein, véi Jesus Olha lá Meu Deus O carro tá Mano Tá patinando É Bater na traseira deles Não dá nada Tá ligado O problema é Você bater na A lateral A lateral Dá problema É bem tranquilinha, galera É, eu vou ser preso Perdeu o playboy Bom, é isso, galera Bom, é Seguinte Eu vou jogar mais o jogo Você Será preso Se tiver o nível de procurado Depois Perdeu o playboy E você ficará Com a parte do seu dinheiro Com propina Qualquer missões ativas Ah lá O nível de procurado Apresentado Seu nível de procurado Agora é um Ah, tô com o nível Ah, estão explicando ali As estrelas, ó É Você Tá Mas bem rápido Não dá nem pra ler, né Mas é isso Bem tranquilinha Bem simples Só ficar rodando mesmo Eu acho que é do GTA Quase também Assim, mano É Às vezes você jogando Jogando, jogando Você pode presenciar eles Indo atrás de alguém E tal Mas aqui Nada Beleza? Bom, mas é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Segue no Instagram Nós estamos juntos Valeu, fui